E aí galera, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo no canal com Android Tutoriais, e hoje eu vou estar ensinando uma série do Modem Combat 5, um jogo bem legal para Android, que você precisa necessariamente de um celular de porte-media para rodar sem lags. Então vamos lá, você abre e baixa o Modem Combat 5 na sua store, você está, é só botar o Modem Combat 5 e vai estar a ser o primeiro link que você achar, é só baixar. É, eu vou aqui embora com essa missão, pode ver aqui, esse vídeo vai ser só uma iniciação de como é o Google, pode ver aqui um gráfico, o gráfico dele é bem legal, tem umas missões bem bacanas, então é isso galera, eu não vou me afundar nesse vídeo, porque é como já disse, isso aqui é só uma breve iniciação, é só uma demonstração de como é o Modem Combat 5, beleza? É, nos demais vídeos eu vou estar começando as missões, mostrando como passar delas, enfim, eu vou estar levando essa série em diante por um bom tempo, até zerar o jogo, espero que acompanhem o canal, e é isso galera, é, nos próximos vídeos eu vou estar mostrando a série do Cult, né? Que é um streamer para celular Android, que você pode assistir, é, televisão por ele, eu vou estar disponibilizando a lista na descrição do vídeo, só que isso só no próximo vídeo, então fiquem ligados aí, que, sábado agora, vai ter o vídeo sobre o Cuji, lembrando, eu posto vídeo dia de quarta e sábado, então é isso, se inscreva no canal, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho